Me perguntaram como vou estando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade, sabe que mais tá de vaga Começa, mata começa e ora e termina, passa um pouquinho aqui por favor É isso, a Sky vai puxar um grito Galerinha eu vou puxar um grito e vocês vão gritar Batalha do conhecimento, suave, vai assim ó Vai segurando o armamento Batalha do conhecimento Vai segurando o armamento Batalha do conhecimento Pô, 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 pô Vai segurando o armamento, é de letra bem escrita É de rima na batida ou mesmo a capela Fazendo minha rima, então agora meu mano Eu não vim pra pela saco, então não sou a capela Entendeu o que eu tô fazendo, minha situação E hoje a gente vai, agora no papel Cumprindo agora toda a nossa situação Que depois vira a poesia, mais um mistra lá no céu E a gente vai fazendo o verso, não é estrela Então pode pá, conversa que veio pra estralar E cê me entendeu, então agora mano Eu tô fazendo o verso que esse é meu plano Tipo conhecimento, agora no momento Eu tô comendo uns blocos, então agora eu tô com o vencimento Não é capela Tipo MC Capela Mas se tá na chuva não é pra ficar molhada Porque se eu tô na chuva Aqui é diferente É pra ter minha mente Bem lavada Só que eu faço rima Aqui nem armamento Porque eu sou muito sujeito homem Porque não caio no seu campo de visão Não de observação Não tô no crime Eu só peguei o microfone É diferente que funciona, né irmão Porque agora mano é adrenalina Porque eu sei que existe crime Diz que nem esquina Mas eu só disparo rima Eu só disparo rima É assim que funciona Só pra te falar Porque eu sempre agora tô disparando rima A boca que eu conheço é diferente E o nariz que eu conheço é cheiro de vitória E não de cocaína Muito barulhos para esse halde Com ordem de rimas Foco na votação Barulhos para quem gostou das imas de mota Diferentemente Barulhos, barulhos para o Kaiore Pra confirmar Mota Iore Levanta uma mão só e segura para o Mota Certo? Eu não vi essa fita Você viu? Então é isso Um a zero Iore Demorou Um a zero Iore E tudo que vai Volta Primeiro, segundo, terceiro Primeiro, segundo, terceiro Por isso que eu não sei o chuchurão Mas daqui eu já disparo Igual eu prefiro ter o olho de Lula do que ter o olho de Bolsonaro Eu acho que funciona a minha rima Por isso eu faço isso e diz queima a esquina Porque agora não critiquei Macumba Cabusa do Timão, mas você parece o Pumba Não entendo qual que é a contradição Na verdade, mano, você é um fusão Pode fazer o que quiser, gasta só a informação O que importa é que é tudo improvisação Foco na batalha, família Silêncio aí, ó É É tudo improvisação A rima é oriunda Tipo cantor de funk Moto é Pumba la Pumba E você não faz a rima Agora pode pá Então agora na tumba eu vou te colocar Falou De campo de visão Agora eu estampo Eu sou artilheiro nato Essa é a visão do campo Amigo Eu tô fazendo a rima Que explico Que na verdade o meu campo é duo O meu é o lírico Não é o meu É o físico que tá aqui Fazendo o verso Então agora todo mundo já ouviu Que eu tô mostrando Que eu sou o verdadeiro MC Pra minha depressão O rap foi rivotril Terceiro 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 É isso aí, cara É certo E se tu ama essa cultura De improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão E se tu ama essa cultura De improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Eu tô rimando, né, no sul Mas o rap é meu norte Por isso eu tô falando E gritando por toda essa cidade Já falei de depressão Do sul ao norte Que o rap sempre representa A minha bipolaridade Amigo E eu não sou bipolar E eu tuço Fazendo a rima boa Agora igual um urso Então agora, mano Eu vou chegando no plano Que era quatro versos Agora eu acabo com esse concurso Aí, você falou que era Artilheiro nato Na moral Eu prefiro que os menopassam Na peneira Do que virar peneira De policial É assim Eu vou falar Uma ideia Você sabe o que Eu vou te explicar Você falou que era O Pumba la Pumba É o impacto do meu pé Dando um pé na sua bunda Na verdade nada, mano Você vai entender Não é o impacto do seu pé Na minha bunda Ou seu demente É o impacto do conhecimento Batendo na sua mente E você falou dessa fita A coisa é louca Eu quero que meus amigos Menor trabalhem igual formiga E não acordem com formiga na boca Mas quando começou isso aqui Era poesia Tipo Chico Buarque Mas quando você brotou aqui Só virou Chico Buarque Porque isso aqui Me lembra até Islã do Prego Mas quando chegou a moto Se virou Islã do Ego Mas eu tô fazendo Meu freestyle É Chico Buarque de Holanda Então também Amsterdã Tá legalize E você não faz a rima Então agora pode pá Que o verso tá no barro Só pra legalizar Só que eu vi no sertão Esse é o momento Legalize eu te ganho E você fala Legalize Arento Na verdade Ele só brotou pra vir te vencer E eu faço a rima Agora eu não aturo Você veio do sertão Eu nunca vi um sertão burro Pra golar na indomitação Rap também eu venho do sertão Iluminando igual Lampião Você falou que eu sou burro Aqui no momento Porque se a carroça For levar o mundo das costas Eu sou burro mesmo Acho que você não entende Aê Acho que você não entende Porque se tomar pipoco Ou a vida do sertão Te mata o clássico É faroeste caboclo Muito, muito, muito barulho É isso É isso Vamos a votação 20 elfe pra um só Barulhos pra quem gostou Das imãs de Mota Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imãs No Caiole Mota a próxima fase Vamos